Você começa a trabalhar e empreender e se eventualmente você dá errado, você vai ter um desafio para manter a sua essência, porque talvez você queira aquele garoto, aquela menina que acreditava no mundo, que acreditava naquilo tudo, que acreditava que ia mudar o mundo e de repente você tem uma decepção e aí você tem um desafio de manter a sua essência, porque não é um fracasso que tem que fazer você mudar a sua essência, você tem que continuar acreditando, você tem que aprender com seus erros, aprender o que não deu certo, ter humildade para aprender, para você se manter na sua essência, senão você vira uma pessoa que não acredita em mais nada, uma pessoa amarga, uma pessoa decepcionada com a sua vida e acho que o fracasso tem que nos trazer reflexões para a gente se tornar uma pessoa melhor e não uma pessoa pior, mas o desafio de manter a sua essência também acontece quando você dá certo, porque quando você dá certo, o primeiro efeito de você dar certo é que você começa a ganhar algum dinheiro a mais e quando alguém já ganha seu primeiro dinheirinho a mais, tem gente que já enlouquece, já se acha a última Coca-Cola do deserto e aí esse cara até tem talento, tem uma tese bacana, mas fica um cara arrogante, ninguém mais quer estar do lado dele, ninguém mais quer trabalhar com ele, ele virou o bonzão lá da turma, todo mundo já não curte estar do lado do cara, então o que acontece, o sucesso também traz o desafio da pessoa manter a sua essência, daqui a pouco a empresa dele cresce mais, ele começa a ter algum poder, ele toma decisões, a decisão dele impacta vidas, impacta emprego das pessoas, impacta os clientes e esse drive de poder também mexe com a cabeça de muitas pessoas, daqui a pouco esse cara começa a ficar um pouco famoso, isso é uma matéria com o cara, aí ele fica famoso, aí a rede social dele tem um monte de seguidor, aí daqui a pouco todo mundo dá tapia nas costas, você é o cara e aí o cara acredita nessa balela, ele acha que é o cara mesmo, entendeu? Ou a cara, ele acha mesmo e aí daqui a pouco o cara está pirado, ele está pirado, ele tem dinheiro, ele tem poder de certa forma, ele tem fama, mas o cara está doente, então manter a sua essência é entender que tanto o sucesso quanto o fracasso, ele não muda o que você é, ele muda a tua condição de vida, a tua facilidade de vida e até a tua responsabilidade, que você passa a tocar em várias pessoas, impactar em muitas pessoas, mas se deixar mexer com a tua essência, se deixar mexer com aquilo que você é e você esquecer daquilo que você é, você se perde, você vai ter que, vai ter um preço muito alto. Eu fui descobrir sobre equity 13 anos depois que eu já era empresário. Como eu te falei, eu não planejei ser empresário, eu comecei trabalhando, vendendo cursos de inglês e de repente eu vi que a venda, vender, era um negócio que me dava liberdade, eu podia sonhar em ganhar algo mais, trabalhar para ganhar algo mais e eu surfei ali essa caminhada durante quatro anos. Depois eu vi que eu podia ser dono de uma empresa e eu acreditei nesse projeto e a gente começou esse negócio, o negócio deu muito certo, isso mudou por completo a minha realidade financeira e tal. Mas quando eu comecei a abrir empresa, eu achava que ia ser o jogo. Eu vou abrir um negócio, ele vai ser bem sucedido, ele vai se tornar um negócio lucrativo e o lucro desse negócio vai me ajudar a transformar a minha realidade de vida. Isso tudo aconteceu. Até um dia que eu recebi uma proposta de compra da minha empresa por 200 milhões de reais. No dia que eu recebi essa proposta, eu fiquei intrigado com duas coisas. Primeiro, com valor e segundo, como aquele cara tinha grana para me pagar essa grana. Eu falei, pô, alguma coisa não está batendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Que jogo é esse? De onde ele tirou esse dinheiro para me pagar isso aqui? Eu fiquei muito mais intrigado com o jogo que ele estava jogando do que mesmo com o dinheiro, com a oferta que eu recebi. Então, eu fui começar a entender que jogo é esse. O que é isso que ele está fazendo? É o tal do equity. E nessa de pensar e refletir sobre o tal do equity, eu vi que existiu um jogo acima do jogo do lucro. Então, eu tinha jogado o jogo do salário, da comissão, que era o que eu, como funcionário, ganhava ali. Depois, eu me tornei empresário, joguei o jogo do lucro. Pô, legal, eu jogo isso aqui, eu invisto, estou ganhando um resultado. De repente, por acaso, eu esbarro num outro jogo que alguém estava jogando que eu desconhecia. Que era o jogo do equity. Ou seja, o que é o equity? É o valor do seu negócio. Se o seu negócio tem a capacidade de geração de caixa, ele vale alguma coisa por isso. Ou seja, não apenas o caixa que ele gera é o valor, mas o valor por gerar valor. Não é como se eu tivesse aqui um... Aqui, meu celular, ele produzisse 10 mil reais por mês. É como se ele sozinho imprimisse aqui 10 mil reais. Pô, caramba, esse teu celular imprime 10 mil reais. Beleza. Então, quanto vale um celular que te imprime 10 mil reais por mês? Esse valor é o que se chama equity. É um conceito um pouco subjetivo, mas ele é traduzido em números. E eu falei, cara, por que esse cara compra isso? Porque esse negócio vai crescer e esse 200 vai virar um bilhão. Ah, então você tem um jogo do equity. Bom, era meio óbvio isso hoje, para quando a gente conhece já esse conceito. Mas, por incrível que pareça, 13 anos depois que eu já tinha um negócio e já era um negócio bem relevante, eu comecei a entender o jogo do equity. Quando a gente começa a entender o jogo do equity, parece que muda muita coisa. A forma de você gerir o teu negócio, a forma de você gerar valor, você já pensa no valor do seu negócio. E foi isso que me levou a vender a WiseUp em 2013 por quase um bilhão de reais, porque era o jogo do equity que a gente estava jogando. Eu gosto muito do jogo por si só, ou seja, empreender, construir, o prazer de construir, o prazer de realizar o investimento, de fazer um deal, de fazer uma compra, de fazer uma venda de equity. O jogo por si só, todo ele é algo que me dá bastante prazer. Tem um monte de coisa chata no meio, coisas burocráticas, pepino, problemas, tudo também faz parte. Mas o output, o resultado disso, o resultado final disso, é algo que me dá muito prazer. Construir me dá bastante prazer. Só que de um tempo para cá, acho que uns 12 anos para cá, um tempo que eu fiquei um pouco mais ausente da operação da empresa, quando os executivos estavam tocando de perto e eu estava morando fora do Brasil, tive um pouquinho mais de tempo vago, eu resolvi dividir um pouco dessa minha experiência, desse conhecimento com pessoas da internet. Então, em 2010, quando eu criei o Geração de Valor, nessa época não existia nada de influenciador, marketing digital, não existia nada disso. Então, eu criei um perfil na rede social, falei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dividir um pouquinho do que eu sei, deixa eu deixar uma contribuição. E também, isso me daria a oportunidade de conhecer mais a garotada, mais a nova geração. E foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a interagir. O Geração de Valor virou um projeto super importante para mim. Eu tenho um carinho imenso, que eu dedico até hoje uma, duas horas por dia nesse projeto. já há 12 anos, que impacta mais de 40 milhões de pessoas por semana. É um projeto que eu, quando eu converso com pessoas, com empreendedores, com investidores, eles sempre me comentam do conteúdo. Eu percebo que a gente está deixando uma marca, um incentivo para as pessoas empreenderem. Eu acho que esse é um legado bacana, um legado de incentivo, de apresentar empreendedorismo. Uma palavra tão comum hoje, mas 12 anos atrás não era. Não é 12 anos atrás falar de empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Era um negócio meio... É equity. Então, todos esses conceitos estão aí muito bem difundidos. Para mim, eu penso que é um legado bacana estar incentivando essa nova geração a empreender. Eu acho que isso é o que eu deixo nos meus livros, nos meus conteúdos e incentivo para as pessoas empreenderem. Empreender é muito mais do que seguir uma dica. Empreender depende... É uma atitude de coragem. Empreendedor é um cara meio maluco. Ele precisa ter muita coragem. Ele pega o dinheiro dele, é o nome dele, é o CPF dele, coloca em risco, sem nenhuma garantia em troca. Só por uma ideia que ele tem, ele acredita que vai acontecer. Eu, uma vez, saltei de bungee jumping. Eu conto essa história e na hora de pular eu fiquei com medo. Na hora de saltar... É diferente a montanha-russa. A montanha-russa você senta, você bota o cinto e trava. Todas as vezes que eu fui em montanha-russa na minha vida, eu me arrependi na hora que o carrinho estava subindo. Me arrependi de todas elas. Mas eu estava preso. Já era. Aí, no final, ufa, que legal. Vou de novo. Mas todas as vezes eu me arrependo. No bungee jumping, quando você sobe, o instrutor não te empurra. Então, você fica na ponta, você tem que pular. Aí, eu fiquei morrendo de medo. Eu só pulei porque o meu gerente estava lá embaixo. A pessoa pensa, pô, meu chefe é mó medroso. Eu pulei no orgulho. E está bom, já pulei. Está pulado. Mas na hora de empreender, você tem que dar um salto. Empreender, você faz o projeto, analisa, cria, estuda todas as hipóteses. Mas na hora de pular, dá medo. Então, alguns vão e outros não vão. Uma coisa é certa. Toda empresa de sucesso foi resultado de uma decisão corajosa que alguém tomou em algum momento da vida. Todo negócio bem sucedido, sem exceção, é resultado de um salto de bungee jumping que alguém um dia com medo tomou. Eu gosto de dicas filosóficas. Eu sou um cara que eu acredito muito que a filosofia que a gente acredita de vida define as nossas atitudes. Então, por exemplo, filosoficamente falando, em algum momento da nossa vida, a gente vai optar ou pela segurança ou pela liberdade. Eu acredito que todo mundo, sem exceção, todo ser humano, sem exceção, em algum momento da sua vida, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, ele escolhe pautar a sua vida pela segurança ou pela liberdade. não dá para ser os dois. Ou é um ou é outro. E quando você pauta a sua vida pela segurança, você está jogando na retranca, está jogando na defesa, porque você está com medo e você pretende garantir alguma coisa em vez de você trabalhar pela liberdade. é a metáfora do passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola, dentro da gaiola, ele tem alpiste, está no dia, mas ele está dentro da gaiola. Ele é um pássaro, ele é um dos poucos animais, uma das poucas espécies que pode voar. Eu adoraria voar, imagina, você sai daqui voando por essa janela aqui, não é? Só que dentro da gaiola ele abre mão de voar, ele abre mão desse privilégio que a espécie dele tem, mas ele tem ali alpiste, tem alpistezinho ali, todo mês pinga ali o alpiste e ele tem garantia daquele alpiste dele. Você tem aquele pássaro que não tem a garantia do alpiste, mas ele tem a capacidade dele voar e ele tem que arrumar a comida dele. Ele vai ter que caçar a comida dele, uma minhoquinha, sei lá, uma sementezinha, uma flor, não sei, ele vai ter que arrumar. E lá fora da gaiola tem predadores também, tem predadores, é um lugar mais perigoso, mas ele está fazendo algo para o qual ele nasceu para fazer. Ele está voando, ele é um pássaro, ele pode voar. Então, a escolha pela liberdade ou pela segurança, em algum momento da nossa vida a gente vai fazer. o que, na minha opinião, o ser humano, ele pauta a vida dele pela liberdade é uma mistura de dois fatores. O primeiro fator é o apetite, o sonho dele, o apetite, a ambição dele, o desejo dele de experimentar algo mais do que estar dentro de uma gaiola. Chega um momento que esse apetite é tão grande, esse desejo é tão grande, essa curiosidade de saber como é o mundo lá fora, é tão grande que isso é um fator que impulsiona ele a pular da gaiola, porque pular da gaiola para voar é tipo pular do bungee jumping, deve dar medo também. Afinal de contas, o apetite garantido todo mês está ali. Então, esse é o primeiro fator. Mas o segundo fator, que é um elemento filosófico que eu repito com uma certa exaustão e de certa maneira é a dica que você me perguntou que eu dou, é que estabilidade não existe. estabilidade não existe, é uma afirmação conectada com a segunda lei da termodinâmica, onde trata sobre entropia, a entropia fala que tudo se desorganiza, tudo tende a se desorganizar, de repente você olha um jardim bonitão, lindo, muito bem cuidado, cortadinho, só que se você não cuidar desse jardim, acontece o que com ele? Ele vira matagal, ele vira um mato, vira matagal. Quando eu falo que estabilidade não existe, eu estou afirmando o quê? O teu casamento, se não for bem cuidado como um jardim, vira um matagal. Então, todos os dias, casais perfeitos se divorciam, casaram apaixonados, juraram amor para o resto da vida e eles vão para o divórcio, vão para sentar na frente de um juiz brigando, se matando às vezes. Porque estabilidade não existe. Empresas maravilhosas quebram todos os dias. Todos os dias empresas quebram. Por quê? Porque estabilidade não existe. A luta pela segurança, a luta pela estabilidade, filosoficamente falando, na minha visão, é uma luta inútil. Porque estabilidade não existe. Não, mas espera aí, mas dentro da gaiola tem uma alpiche. Mas quem põe alpiche? Alguém põe. Esse alguém pode morrer. E não vai ter mais alpiche e o passarinho vai morrer de fome dentro da gaiola. Não, mas eu estou numa empresa muito sólida. Ela pode quebrar. Amanhã ela pode quebrar. Não, mas minha empresa é pública. Pode ter um caos, uma guerra. Está cheio de funcionário público na Ucrânia que não recebe salário. Casais tinham seu casamento marcado para o mês que vem na Ucrânia. Não tem mais casamento. não tem mais festa. Não tem mais nada. Ultimamente teve Covid. A gente ficou trancado dentro de casa por um bom tempo. Então, tudo que é aparentemente seguro é uma ilusão. Então, o que me motivou e me motiva e o que eu procuro passar para as pessoas é que se eu sei que estabilidade não existe, por que eu vou jogar o jogo da segurança se eu posso ter liberdade? hoje eu tenho 50 anos de idade. Outro dia eu tinha 23. Amanhã eu tive 70. Depois da manhã eu morri. Então, eu não escapo vivo daqui. Se eu não escapo vivo daqui, vou ter medo do quê? Eu não sei. Obrigado.